Olá, bom dia. Estado de emergência. Foi promulgada a emenda que amplia pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. Mais tempo. Governo federal prorroga prazo para a atualização do Cadastro Único de Beneficiários do Auxílio Brasil. 2%. Governo eleva a projeção de crescimento da economia para este ano. E faltam 54 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 15 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional nº 123, originária da PEC do Estado de Emergência. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia conduzida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro caminhou até o Congresso, ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para participar da sessão solene. O chefe do Executivo chegou ao Senado um pouco antes das 18 horas e, em seu discurso, destacou o trabalho conjunto dos poderes Executivo e Legislativo. Temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou, de ambas essas casas. Originada no Senado, a PEC do Estado de Emergência foi aprovada na Casa em 30 de junho e, com o placar de 469 votos favoráveis e 17 contrários, foi acolhida em segundo turno na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira. Todos os destaques, que são propostas de alteração ao texto, foram rejeitados. O estado de emergência foi mantido. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais expendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. Temos a certeza de que, nesse conjunto de medidas, provocará um impacto muito positivo na redução da pobreza do nosso país, minimizando seus efeitos tão deletérios para o nosso povo. E, segundo o Ministério da Economia, os gastos com aprovação da PEC do Estado de Emergência serão pagos com arrecadação extra, sem prejudicar as contas públicas do país. O Auxílio Brasil terá um aumento de 200 reais. O valor mínimo do benefício passa de 400 para 600 reais. E a expectativa é incluir mais 1 milhão e 600 mil famílias. Muito bom para muitas pessoas, principalmente para mim, que trabalham, sou uma pessoa de baixa renda, e que mal estão conseguindo se sustentar. A ajuda para comprar o gás de cozinha dobrou. Agora, o valor a ser pago será o suficiente para comprar um botijão a cada dois meses. Na média do país, um custo de 120 reais. Caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas vão receber mil reais por mês. Já os motoristas de táxi passam a receber 200 reais mensais. A PEC trouxe o reconhecimento do Estado de Emergência Social para todo o país, por conta da guerra que o mundo está vivendo, pós-pandemia, e a recuperação social é um objetivo. O texto também inclui benefícios econômicos, com a redução do imposto para produtores e distribuidores de etanol. No total, a PEC deve gerar um custo aos cofres públicos de 41,2 bilhões de reais. Mas essa despesa é temporária, perde a validade no último dia do ano. A PEC aprovada pelo Congresso Nacional cria um estado de emergência no país. E a justificativa para isso foi o aumento extraordinário e imprevisível nos preços do petróleo, que, segundo a proposta, gerou impactos sociais. Com isso, os recursos para o pagamento de benefícios podem ficar fora do cálculo do teto de gastos do governo. Contamos com a arrecadação extraordinária, ainda não orçada, em torno de 57 bilhões de reais, que cobrem exatamente a PEC de 41 bilhões de reais, mais a redução de impostos em torno de 16 bilhões de reais. Não haverá impacto fiscal líquido da PEC. A manicure Eliane já faz planos para o dinheiro a mais que irá entrar. Eu vou comprar comida, carne, porque eu tenho duas crianças pequenas, né, e então vai ser um dinheirinho bom, graças a Deus. Os prazos para a revisão e atualização dos dados dos beneficiários do Auxílio Brasil no Cadastro Único foram prorrogados pelo Ministério da Cidadania. São duas as situações em que os inscritos no Cadastro Único precisam atualizar os dados, a revisão cadastral e a averiguação cadastral. Deve confirmar as informações quem deixou de atualizar o cadastro desde 2016 ou 2017. O prazo para a revisão cadastral, que terminaria nesta sexta-feira, 15 de julho, foi prorrogado para 14 de outubro. Os beneficiários devem apresentar dados novos sobre a renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. Já a averiguação cadastral, que teve o prazo encerrado no dia 10 de junho, poderá ser feita até o dia 12 de agosto. Os beneficiários que tiveram inconsistências após o cruzamento com outros bancos de dados do governo federal deverão comprovar que cumprem os critérios necessários para receber o Auxílio Brasil. Uma das ferramentas para conferir se os dados estão atualizados é o novo aplicativo do Cadastro Único. Nele, as famílias podem verificar se estão em averiguação ou revisão cadastral e o que devem fazer para regularizar seus registros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. A Loiane, que tem quatro filhos e está grávida de oito meses, veio a este CRAS no Distrito Federal para atualizar os dados do Cadastro Único. Eu vim aqui para ver se eu ainda tenho direito de algum benefício, mas está tudo ok. Eu tenho filhos, né? Eu vou para o quinto filho, então qualquer ajuda é bem-vinda. O beneficiário do Auxílio Brasil, ele, periodicamente, precisa validar os seus dados, fazer o recadastramento, atualizar os seus dados, para garantir a segurança da informação que processa esses pagamentos, bem como novos programas sociais que esses beneficiários possam vir a fazer juiz. E o governo elevou a projeção de crescimento da economia, que deve chegar a 2% neste ano. A previsão é do boletim macrofiscal do Ministério da Economia. Antes, a estimativa de crescimento do PIB era de 1,5%. Agora, é de 2%. Segundo o governo, entre outros fatores, a revisão positiva para o PIB está relacionada ao desempenho da atividade econômica. Os fundamentos que sustentam o crescimento continuam fortes, como foi mostrado. Tanto o desempenho do emprego, do investimento, quanto a taxa de confiança. As estimativas de crescimento para 2023 não foram alteradas e permanecem em 2,5%. O ministro Paulo Guedes acredita que o Brasil vai atrair cada vez mais investimentos internacionais. O Brasil está perto e o Brasil é amigável. Um país decisivo para a garantia energética da Europa e para a segurança alimentar do mundo. A expectativa do governo é de que a inflação desacelere e feche o ano em 7,2%. A projeção anterior era de 7,9%. Esta é a primeira vez no ano que há recuo da estimativa. E a conta de luz dos brasileiros pode ficar, em média, 12% mais barata. Isso vai ser possível com a limitação da cobrança de ICMS da mesma forma que nos combustíveis. A diretora-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Camila Bonfim, falou sobre isso ao programa de rádio A Voz do Brasil. A gente considera que é uma vitória para o setor elétrico essa lei. A gente estima que, em média, haja uma redução na fatura paga pelo consumidor de energia elétrica de 12%. Mas isso também varia muito de estado para estado. Então, tem estados que vão ter um impacto ainda maior, né? Porque hoje a alíquota, em alguns estados, pode chegar a 30%. A aplicação dessa medida, ela depende da regulamentação que será feita ainda pelas secretarias estaduais. Em audiência no Senado, o ministro da Defesa lembrou que as Forças Armadas atuam para garantir transparência e defesa das eleições deste ano. Militares das Forças Armadas, ao serem solicitados a colaborar com o processo eleitoral, dedicaram-se desde setembro a um trabalho colaborativo em prol do Tribunal Superior Eleitoral. Atuamos com atenção aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. E buscamos oferecer às autoridades que conduzirão o processo todas as informações e subsídios que possam ser úteis para a condução das eleições. E atenção para quem iniciou o esquema vacinal contra a Covid-19, tomando a vacina da Janssen. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação do imunizante quatro vezes. A dose única inicial, seguida de três doses de reforço. Sendo que o primeiro reforço deve ser aplicado entre dois e seis meses após a dose única e com o mesmo imunizante. Já o segundo reforço deve ser feito quatro meses depois da primeira dose de reforço. Nesse caso, podem ser usadas outras vacinas ou a própria Janssen. O Ministério da Saúde divulgou orientações sobre a monkeypox. A pessoa infectada pelo vírus pode ficar até 21 dias sem sintomas. Bolhas na pele, febre, calafrios e dores de cabeça e no corpo são os principais sintomas que duram quatro semanas. A doença é transmitida pelo contato íntimo e a pessoa infectada deve ficar em isolamento. O setor de turismo no Brasil pode comemorar. O levantamento da Embratur aponta que mais de um milhão de turistas estrangeiros visitaram o país nos cinco primeiros meses do ano. O dobro do registrado em todo o ano passado. Já é a terceira vez que a Argentina Rocio vem passar férias com a família no Brasil. Além do Rio de Janeiro, eles já visitaram Maceió, Fortaleza e Florianópolis. O que mais gosta por aqui é a combinação da paisagem com a alegria das pessoas. A combinação do paisagem e a alegria da gente. A filha candelária de 11 anos prefere as praias. Quando está o sol me encanta porque é celeste, azulita, hermosa, arena bem blanca, finita, preciosa. Mais de um milhão de turistas estrangeiros visitaram o Brasil nos cinco primeiros meses do ano. O número é o dobro do registrado em todo o ano passado. Foi a maior quantidade de visitantes internacionais no país desde 2020, no início da pandemia, quando um milhão e oitocentas mil pessoas entraram por aqui com visto de turista. O levantamento foi divulgado pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com dados da Polícia Federal. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período de 2021, o país havia recebido somente pouco mais de 140 mil turistas. Agora, em apenas cinco meses, dobramos o número de visitantes estrangeiros em relação a 2021. Números que só comprovam a forte retomada do turismo em nosso país e reforçam a missão da Embratur em promover a marca do Brasil mundo afora. O estudo mostra ainda que de janeiro a maio foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Até fevereiro do ano que vem, a previsão é de um acréscimo de 122 voos de 17 países. Além disso, a Embratur tem intensificado campanhas de promoção do Brasil nos Estados Unidos e na América do Sul. E a gente fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Tchau!